Olá galera do nosso canal, já está tudo preparado aqui para os mesários, os malotes, aqui a gente tem 4 cidades, 91 sessões eleitorais, Silvânia, São Miguel do Passa 4, Gamileira e Vianópolis, esses são os malotes dos mesários por local, estes são os malotes dos administradores de prédios e auxiliares, e aqui a gente já definiu a rota, está separado por local e por cidade, juntamente com as suas cabines de votação, foi um dia bem longo de preparação e nos locais que vai precisar de extensão, a gente já colocou a extensão e está tudo organizado por sessão e por rota. Desejo a todos os colegas aí uma boa sorte, vai dar tudo certo.